Que o Gin Tonic se tornou um dos grandes clássicos dentro dos bares e eventos sociais pelo Brasil é já uma realidade. No capítulo de hoje eu vou te ensinar três variedades deliciosas para você preparar no seu próximo Gin Tonic. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bem-vindos amigos e amigas a um novo capítulo aqui no Cocktail Challenge. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida e hoje eu vou ensinar para vocês três receitas super simples de como preparar deliciosos Gin Tonic. Se você me pergunta se existe algum segredo para preparar um bom Gin Tonic, eu posso te falar. Escolha um bom Gin Tonic, sempre fria, mantém na geladeira e utiliza boas pedras de gelo. E aí você tem os ingredientes do Gin Tonic, Gin e Tonic. É claro que uma parte cítrica vai super bem com diferentes frutas que você possa escolher. entre laranja, limão, grapefruit, limão siciliano, limão cravo e assim por diante. Uma dica, na hora de utilizar especiarias ou alguma erva, não abusa demais na hora de colocar tudo dentro do copo. Então vamos com a primeira preparação. Vou mostrar para vocês aqui um bom Gin Tonic. Eu já tenho as outras tassas gelando, que isso agiliza bastante a preparação. Então, temos aqui nossa tassa, vamos gelar ela com a ajuda de uma colher bailarina. Se você não tiver com um palito de hachi, perfeitamente você consegue exatamente esfriar a copa. Ou caso contrário, você pode colocar a sua tassa dentro do freezer por alguns minutos, antes de preparar os seus cocktails. Combinado, feito isso, vamos retirar o excesso de água, sempre importante. Algumas gotinhas sempre vão sair. E o primeiro Gin Tonic que eu vou te apresentar é uma mescla super legal. Com chá, maçã e hortelã. Combinado? Para isso a gente vai colocar 50 ml ou uma parte de Gin. Temos aqui uma parte de Gin então. Já vamos aproveitar e decorar com as nossas maçãs em pedacinhos, que fica bonito também na hora da apresentação. E olha que legal, você pode escolher um chá como esse aqui de frutas vermelhas, para conseguir assim preparar o seu Gin Tonic. O chá vai demorar um pouquinho para dar a coloração, mas vai ficar incrível na parte visual. Então a gente, com a ajuda da bailarina, empurra o chá lá para o fundo. E agora, utilizando uma tônica, bem gelada, mais uma vez. Vamos colocar mais uma pera de gelo aqui, dentro do nosso copo. E agora podemos servir. Importante, galera, utiliza sempre e serve sempre a tônica bem pertinho do gelo. Que isso vai ajudar muito a manter a perlagem, ou seja, as bolinhas de gás da sua tônica. Isso vai dar uma percepção que o seu coctel vai ficar refrescante por muito mais tempo. E como vocês podem ver, aqui do lado, o chá já começa a soltar sua cor, o seu aroma e o seu sabor ao seu Gin. E para decorar, a gente vai pegar um raminho de hortelã, dar um tapa e temos aqui nosso primeiro Gin Tonic. Para o segundo Gin Tonic, utilizaremos Gin Tank Red. Mesma quantidade também, 50 ml. Você pode ter um tosador em casa, mas caso contrário, com uma xícara como essa, perfeitamente você consegue servir o seu Gin. Combinado? Feito isso, vamos incorporar aqui uma fatia, uma parte cítrica, uma fatia de grapefruit. Você encontra em vários supermercados. Vamos colocar aqui dentro já de uma vez. E agora, novamente, serviremos uma tônica bem, bem gelada. Dá até para ver aqui, dá até com aquela percepção de cerveja que acaba de sair do freezer. Então, mais uma vez, bem pertinho. Se você quiser, pode colocar a sua taça em ângulo 45, para se você conseguir servir o seu Gin. A sua tônica, na verdade, né? Para decorar, a gente vai colocar uma mistura bem legal, que pode ser com alguma especiaria. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma estrela de anis, como você pode ver aqui. A estrela de anis é um sabor bastante potente, bastante forte. Então, uma já está de bom tamanho. Vamos colocar aqui ao lado. E agora, a gente vai misturar o Gin e a tônica com leves mexidas. Feito isso e pronto isso, a gente vai agora pegar uma pele de grapefruit e perfumar. Pode perfumar embaixo também. Perfumou, torceu bem, tirou todos os óleos essenciais do grapefruit. Vai dar uma torcidinha e finalizar o seu segundo Gin Tonic. Para o terceiro Gin e a tônica, a gente vai fazer uma mistura um pouco mais inusitada. Novamente, começaremos com 50 ml, dessa vez, Gin Bombay Sapphire. Uma medida inteira, ou seja, 50 ml. A seguir, a gente vai colocar uma fatia de pepino, utilizando a pinça e a bailarina. Como vocês podem ver aqui, a ideia é que você coloque bem na borda da sua taça o pepino, que assim dá um visual super legal para o nosso Gin Tonic. E aqui eu vou utilizar um ingrediente que eu simplesmente amo de paixão, chamado limão cravo. Ele vai dar a parte cítrica, vou passar até um pouquinho aqui por cima já. Vai nos brindar a citricidade para o coquetel ficar bem refrescante. E, ao mesmo tempo, vai dar esse aroma super característico que apenas o limão cravo tem. E agora, utilizaremos uma tônica. Dessa vez, utilizaremos essa aqui da London Essence. Veja bem, ela é de laranjas amargas e é de flower, ou seja, flor de sabugueiro. Isso aqui é uma mistura incrível para você tentar. Então, fica a dica aí. Se você puder comprar essa tônica perto do seu mercado, em vista nela, que você vai gostar muito de como fica esse Gin Tonic. Combinado. Feito isso, vamos colocar essas coisas ao lado. Vamos mexer levemente. Para incorporar o Gin e a tônica. E, para finalizar nosso coquetel, colocaremos o espetinho de pepino japonês. E assim, meus amigos e minhas amigas, olha só que bonito, que boa apresentação que eu consigo de um clássico Gin & Tonic, tornar ele uma experiência ainda mais agradável para você dividir com seus amigos ou com seus próximos. Essa é uma ideia super legal de vocês começarem a diversificar os sabores que você pode incorporar ao seu Gin Tonic. O Gin Tonic clássico em copo alto, Gin, Tonic e Limão. Mas você pode dar um que a mais, sem necessariamente tornar um coquetel cheio de frutas, cheio de firula e cheio de tanta coisa, que no final das contas, você não vai conseguir perceber o sabor, nem de um, nem de outro ingrediente. Como vocês podem ver aqui, a gente tem basicamente quase sempre o cítrico super importante na receita, porque isso vai deixar o coquetel muito mais refrescante, muito mais atrativo, muito mais leve de ser bebido. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas de como preparar deliciosos Gin Tonic. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de sair daqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço a todos, nos vemos em breve aqui no seu canal de coquetelaria Cocktail Channel. Tchau, tchau.